A linha de duelos brasileira está fazendo uma promoção, não é sorteio. Quer começar com o pé direito no Yuvo Duel Links? É sua chance, vamos premiar com uma conta com deck Ancient Gear e com deck 6 Samurai completos. Para participar é muito simples, basta se inscrever, curtir, comentar e chamar os amigos. Pedir para eles entrar para a família e se inscrever no nosso canal. Garanta print das inscrições e envie para o e-mail x. Será anônimo quem estiver mais ajudando, você não vai saber quem estiver ganhando. Aquele que mais trouxer pessoas para o canal vai ganhar essa promoção, vai até o dia 20, não perca. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. Bom, vamos continuar nessa playlist aí de vídeos de dicas sobre o Duel Links. Queria agradecer a todo mundo que participou da nossa live. Então assim, às vezes não está listado aí que a gente teve um vídeo, mas foi uma live que a gente fez aí comemorando nossos mil inscritos. Mas vamos voltar para a nossa programação normal aí, 5 em 5 dias mais ou menos, vídeo novo aqui. E a gente vai continuar a nossa saga aí de vídeos sobre o Duel Links, certo? E queria falar para vocês que está rolando a promoção, essa é a última semana, participa da promoção, meu amigo. Hoje nós vamos falar sobre os bilhetes, certo? Tem a galera que não sabe usar e existe um bilhete em especial que o tio não tem aqui para mostrar para vocês, que é o bilhete dos sonhos. E o tio vai falar dele por último, certo? O bilhete dos sonhos. Vou mostrar para vocês aqui os bilhetes e dá para pegar esses bilhetes de várias formas. Dá para você pegar conquistando missão, jogando ranqueada, então assim, tem muitas formas. Nós temos o bilhete SR, UR, UN, UR e tem esse SU, certo? O nome deles é bem diferente. E temos o bilhete dos sonhos. Bom, jovens, cada bilhete, ele é um recurso que ele te dá uma possibilidade de pegar uma carta. Por exemplo, eu vou entrar aqui no bilhete normal. Esse aqui é o bilhete normal, sem nenhum tipo de raridade, beleza? Você tem aqui as cartas, beleza? Você escolhe uma delas, você pode simplesmente vir cá e ir pegando. Aqui, tem três cópias dessa. Essa aqui eu já fui pegando. E você vai pegando. E eu vou dar para vocês a dica de como usar bem esse recurso. A dica que eu dou para vocês que está começando, para quem não está começando, a dica é diferente. É você ir pegando as cartas principais, aquelas que você vê que dá para fazer um deckzinho. Por exemplo, aqui. A besta de quatro faces. Ela é uma carta que ela comba já com decks. Ela tem uns combos interessantes. Então, se ela é uma carta que é muito viável, você começa pegando ela. Porque ela já tem decks e baralhos no qual rodam bem ela. Nós temos o grande ancião Tequi, que também já é uma carta muito interessante. Já tem alguns combos envolvidos. Esse daqui é o bilhete normal. Basicamente, ele não tem muitas cartas boas. Aqui tem essa Magidoce, que é Madosh. Ela pode ser útil mais para frente. Temos também o Cruzado do Tubarão. E, assim, por enquanto, nesse bilhete é o que você vai mais pegar. Então, você vai pegar três cópias de tudo. Eu vou fazer aqui para você. Você pode juntar os bilhetes. É uma dica que o tio vai dar para vocês. Beleza? Dica. Mestre. Para você ficar mestre mesmo. E usar com sabedoria os bilhetes normais. Esses bilhetes que você pega com mais frequência. Esses bilhetes que você vai pegar com maior quantidade de vezes. Você tem mais chance de pegar esses bilhetes. Você vai usar o acúmulo. Porque o acúmulo facilita o raciocínio. Eu acumulei aqui. Beleza. Eu vou vir aqui onde eu não tenho três. Esse daqui. Tenho um. Eu vou em cá e pego mais duas cópias. Esse aí. Conforme você vai jogando, uma hora você vai ter três cópias de cada coisa. Entendeu? Não tem jeito. Se você ir jogando muitos meses, você vai ter. Aqui tem o outro bilhete normal. Agora. Bom. Esses bilhetes podem ter raridade diferente. Eu estou aqui em outro bilhete. Ele já tem outras cartas. Entendeu? Cada bilhete tem um tipo de carta. Esse daqui é um normal. Porque ele tem muito mais coisa. Ele tem muito mais coisa legal. Tem os ojamas para pegar as cópias. Os que eu recomendo. Pegar o jama. Temos aqui o tobarãozinho. Temos aqui o transportador. Tem muita carta boa aqui. Você vai pegando as três cópias de cada. Vamos continuar aqui. Seguindo a sequência. Beleza. O Drácula Obriga. Beleza. Eu tenho uma. Zero cópias dele. Então eu pego três cópias dele aqui agora. Eu pego três cópias deles aqui agora. É só você apertar com o botão. É porque eu estou pelo computador. E eu dei uma confundida aqui. É... Ó, tem esse daqui, ó. Eu não tenho nenhuma cópia. Eu vou pegar duas dele. E é por aí vai. Você vai cá, confirma a compra e pega. E aí você vai... Bilhete raro. O bilhete raro, ele é o seguinte. O bilhete raro, ele tem muita, mas muita coisa boa aqui. Primeiro de tudo, você tem a Barreira de Vida Mística. Essa é uma carta muito boa. Ela funciona em muitas jogadas, em muitos decks. Você também tem a Liga da Nomenclatura Uniforme, que é uma carta hoje ama. Você tem a Flausa de Convocar Dragões. Então, assim, tem muitas cartas boas aqui. Aí você vai dando uma procurada. Você tem as Amazones. Tem algumas Amazones, não todas. Você tem aqui o Ritual de Ilusão Negra. Você tem a carta Transmodificar, que ela está funcionando aí em decks como, por exemplo, o deck do Iman. Inclusive, eu vou pegar uma cópia dela aqui agora. Beleza? Então, assim, tem muitas estratégias para você fazer. Muitas cartas. Assim, tem muitas cartas boas para você pegar neste bilhete. Mais um bilhete normal. Aqui eu estou em outro bilhete normal e eu vou seguir a sequência. Aí eu venho cá e simplesmente pego aqui o que está faltando. O que é que eu não tenho três. Aí eu pego aqui, esse aqui. Beleza? Eu não tenho três e pego mais dois desse e mais um daquele. E pronto. E aí vai. Uma hora eu vou ter três de tudo. Outro bilhete raro, certo? Esse daqui já é diferente. É outro bilhete. Tem vários tipos de bilhete. Esse aqui tem outras cartas. Nós temos aqui a Barreira Astral. Nós temos aqui a Assaltante dos Túmulos. De novo, aquela carta muito boa, que é a Barreira. Já tem algumas cartas melhores. Tem algumas Crystal Beast. Já tem aqui a Gravidade do Arco-Íris, que é uma carta massa pra caramba. Bota o Cyber Dragon. Então já aparecem algumas estratégias legais. Outra é modificar. Vou pegar outra cópia e transmodificar. E por aí vai. Aqui é mais difícil. Você já pode ver que tem várias que eu não tenho zero. E eu jogo o jogo tem mais ou menos uns cinco meses agora. Então assim, você vai pegando. E tem a Esfinge da Chama Nebulosa. Essa carta aqui destaca que eu peguei COG usando o deck dessa carta. Foi o meu primeiro COG. Então assim, dá pra fazer decks muito bons vindo desses bilhetes. Você não percebe assim que às vezes... Mas então, estratégico. Chama Nebulosa é o que eu mais recomendo por enquanto. Mas nós temos aqui a Saber Barreira. Temos aqui o Bloqueador. E temos, claro, os Aromagens. Nós temos aqui os dois Aromagicos. Nós temos a Bergamota e temos a Lecrim aqui. Então assim, a Lecrim e Bergamota, prioridades. Pega nessa... Quando você sair com esse bilhete R aqui que tem a Lecrim e a Bergamota. Pega elas. E a Chama Nebulosa. Mas dá pra pegar muita coisa boa. Dá pra pegar máscara de vestígios. Dá pra pegar mil facas. Tem muita coisa boa aqui, na verdade. Se eu começar a falar, eu não paro. Então vai pegando tudo que você achar bom. Agora aqui, o que eu vou pegar aqui que eu não peguei? Vamos ver aqui o que eu não peguei aqui ainda pra mim pegar. Eu vou pegar mais uma dessa daqui. Vou pegar mais uma dessa e uma dessa. Pronto, tem três aqui. Correção. Vou pegar dois Gaia porque eu não tenho Gaia. Vamos aqui com outro R. E vamos pegar outra cópia de outra carta. Vamos ver aqui que a gente não tem. Não, isso aqui foda-se. Assim, é igual eu tô fazendo aqui, jovens. Vai juntando os bilhetes pra depois vocês abrirem tudo assim. Quando der, que fica mais fácil. Beleza? Agora tem os SR. Esses SR, eles são muito bons. Eles têm muita coisa legais. E aí já começa a ser um bilhete aqui muito Corre. A gente chama de Corre que justamente é um bilhete essencial. Você pode pegar o Amo Caveira, que é uma carta sensacional. Você pode pegar a Besta Gladiadora, que é uma carta sensacional. Você pode pegar o Cartigo Divino, que o tio vai pegar a terceira cópia aqui, que o tio não tinha. Eu vou pegar mais cópia do Chifre Sombrio, que o tio também não tinha. E vamos ver o que mais dá pra pegar aqui, que o tio não tinha. O tio já tinha três cópias. Pegar o Cyber, né? Mais uma cópia aqui. Mais duas cópias aqui. Falta do Cyber. E basicamente foi essa daqui. Mas dá pra pegar muito mais coisa. O Mago do Tempo. Aqui tem muitas cartas boas. Dá pra pegar a Cyber Lâmina. Dá pra pegar o Kuribol. Muito atenção, jovens. Kuribol. Muito bom. Peguem esse Kuribol. Aí nós temos o outro bilhete SR. Esse daqui não tem o Kuribol, se eu não me engano. Não tem o Kuribol. E aqui nós temos o Tigre. Nós temos a Vigilância do Campeão. Nós temos aqui o Recrutador do Coveiro, que ele comba com o Spellbook. Então é uma carta muito boa. Presta bem atenção. Vai pegando as cartas boas e vai notando. Tem muita carta boa. Nós temos aqui o Dragão Fuzileiro, que o tio não pegou ainda. Tem muita carta boa pra pegar. O Dez aqui, que o tio não pegou. E claro, a Censura Solene, que é uma carta essencialmente. Que você tem que ter ela, porque dá pra fazer muita coisa. E eu acho que eu vou pegar aqui... Vamos ver. Acho que eu vou pegar aqui o Dragão Kikimoto. Vou pegar ele? Ou o Fuzileiro? Não, vou pegar um desses Xincros aqui. Beleza. Eu não tenho nenhum desses Xincros. Vou pegar eles. Continuando a nossa saga aqui, nós temos aqui mais R's. Beleza. Voltando aqui nos R's, dá pra pegar aqui o Beful Match, que eu não tinha pegado. Dá pra pegar o Beful Match. Dá pra pegar o Blader Notável Toon. Ah, o tio já tem três cópias. Vamos ver. Pegar o Bloqueador. O tio não tem nenhuma cópia. Vai pegar três cópias do Bloqueador. E por aí vai. Você vai mais ou menos nessa estratégia. Ah, essa aqui é muito boa. Dá pra fazer deck de suicídio com ela. Então sim, vai. Vai seguir nas estratégias que dá pra você montar muitos decks com muitas cartas vindo daqui. E... Vamos ver... Esse aqui é muito bom. O Xincro 2, ó. Pra fazer Xincro, né? Porque ele é Tanner 2. O Urtigas. Beleza. Vamos continuar aqui agora. A gente vai pro normal. Esse daqui é outro bilhete normal que é brilhante. Porque ele agora é um bilhete normal. Você pega um monstro da raridade normal, mas que é brilhante. Vamos ver o que a gente não tem brilhante aqui pra gente pegar. Que brilhante, cara. Pra você pegar o pandinha brilhante. Vamos ver que a gente não tem brilhante. A fusãozinha aqui. Vamos pegar esse aqui. Que a gente não tem brilhante, cara. Bom, o rugido da terra. O rugido da terra. Pô, essa mágica aqui, né? Pô, a gente não tem nenhuma, né? Vamos pegar um brilhante. Temos aqui mais dois bilhetes SR. Vou mostrar pra vocês no take rapidão aí. Quem que eu vou pegar? Bom, chegamos ao UR dos duelos ranqueados e UR do Curiba. Sabe aquele evento do Curiba? Então, vocês podem usar ele pra pegar esse S e U aqui. Dá pra pegar muita coisa. Vou mostrar primeiro aqui o dos duelos ranqueados. Dá pra pegar muita. Olha aqui. Aqui já é complicado. Aqui é muita coisa boa pra vocês pegarem. Muita coisa boa mesmo. Peguem essas duas cópias da Amazonas. Que ela é muito boa. Peguem aqui o Valkyrian. Se vocês puderem. Também dá pra pegar o Valkyrian. Tem muita coisa legal. Mas assim. Eu vou dar um destaque muito alto. Mas muito alto mesmo pro Dinatério. Que é um monstro muito foda. Beleza? Pega o Dinatério. Se vocês puderem. Nós temos também aqui o Dragão Matéria Prima. Só tem monstro bom aqui. Só carta basicamente boa. Dá pra fazer. Ó, temos o Pescador Lendário. Temos o Mago Negro. Duas artes diferentes. Eu vou pegar uma Perdição Silenciosa. E vamos agora pro que vem o Concurible. Certo? Aí a gente vai te pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu quero pegar uma carta que eu tô precisando. Eu tava pensando em pegar essa fusão aqui. Que eu não tô conseguindo dropar ela. Mas eu quero pegar o Dragão Armado. Dragão Armado, hein cara. Acho que eu vou pegar o Dragão Armado. Aquela fusão ali do... Eu tento dropar ela depois. Vou pegar o Dragão Armado. Eu quero ter três copies dele. Dragão Armado. Eu quero montar um deck de Dragão Armado. Olha, dá pra pegar muita coisa boa. Ó, Vidioma, Orfotrônico. Nossa Senhora. Dá pra pegar o... Nossa, isso é muita carta boa, pô. Dá pra pegar aqui a Scatter Cibernética. Pegar a Muralha. Nossa, velho. Dá pra pegar o Perseguidor Goyo. Dá pra pegar o Jama Azul. Então, acho que é muita cartas boas, viu? Essa daqui do Curibo realmente é sensacional, viu? Essa daqui é um dos melhores bilhetes. E por último e não menos importante, o bilhete dos sonhos. Que o tio não tem aqui pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês entendam. E o tio não ficou com preguiça de ir atrás de uma conta que tinha. Que é o bilhete que vocês vão usar com mais sabedoria, beleza? Bom, o bilhete dos sonhos é o seguinte. Você pode pegar o R, né? E a SR, se eu não me engano, tem o SR dos sonhos e o R dos sonhos. O SR você pode pegar qualquer SR e a UR qualquer UR. Qual que é a dica pra vocês? Vem pegar aqui nos pacotes mais antigos. Aqueles que basicamente não tem porque você abrir. Por exemplo, vamos ver aqui o de Ultimate Rising. A dica que o tio dá aqui pra vocês, vocês podem pegar o Curibo, certo? Vocês podem pegar uma cópia dele com o bilhete dos sonhos. E pega uma cópia dele com a... Se eu não me engano, não tem como você comprar ele. Isso eu acho que é R$16,00 o negocinho. Dá pra você comprar e vem ele já. Então, já dá pra você pegar duas cópias do Curibo. Às vezes você nem precisa de três cópias. Isso é muito bom porque você, olha aqui, tem que abrir isso aqui tudo. Eu vou mostrar aqui de lado pra vocês verem. Tem que abrir isso aqui tudo pra vocês pegarem o Curibo. Não sei se vale a pena, não. Você pode pegar aqui a Michizuri. Caralho, que nome difícil. Essa carta aqui também é muito massa. De bobos da corte. Você pode pegar ela. Você pode pegar... É, não vale tanto a pena pegar outros. Tem alguns pacotes que estão muito ultrapassados. Não vale tanto a pena pegar. No News Impact. Vamos ver o que dá pra pegar aqui de vantagem. Nossa, o News Impact tem muita carta boa. Dá pra você pegar muita coisa legal. Você pode... Pegar muita coisa legal. Aqui. Aqui já tem... Tem umas cartinhas mais legais. Você pode pegar aqui o Shenzu. Shenzu. Você pode pegar aqui a famosa parede espelhada. Que o tio já tem duas cópias. Olha, eu tô com... Três mil gemas desde a live. Entendeu? É aquele vídeo lá das gemas. Quem não viu, veja, viu? Assista uma playlist aí, galera. Então, sim. Cada um desses pacotes aqui tem cartas boas pra pegar. Por exemplo... Six Samurai tomou nerf. Tem muita gente que já tá chorando. Porra, vocês esqueceram do Shogun? Pô, Shogun com o Shin no campo é uma desgraça. Os dois juntos. Então, vão atrás do Shogun. Se você tiver um bilhete do sonho, às vezes não quer abrir aqui pra ir atrás. Mas se bem que esse aqui vale a pena abrir. É pouca coisa. É 80 só. Vai atrás do Shogun. Tranquilo. Galacty Orange. Pra mim, tem uma das cartas que eu mais quero pegar com os bilhetes do sonho esse ano. Que é... O Ciclone Cosme. Que o tio só tem uma cópia. O tio precisa de ter três cópias. Vale muito a pena. Porque olha o tamanho do pacote. Precisa abrir isso aqui tudo e tentar pegar a Galacty. É, dá um pouco de trabalho, né? Então, vem aqui e tentar abrir. Inclusive, o tio pode resetar esse pacote aqui. Não tem mais o que eu queira pegar aqui. A dica que o tio vai dar pra vocês é... Usem com sabedoria o bilhete do sonho. O bilhete dos sonhos. Então, tanto o bilhete dos sonhos SR quanto o R. Usem com cartas que vocês não vão querer ir atrás mais. Ou seja, canádia, por exemplo, comporta. É uma boa, entendeu? Podem usar pra cartas suportes. Ou cartas de um arquétipo especial. Mas não gastem o bilhete SR ou R. Pra pegar uma carta de um pacote recém lançado. Não vale a pena. Porque, às vezes, por causa de outros motivos que você não sabe ao certo. Você pode abrir aquele pacote e pronto. Você vai ter torrado um R. O seu bilhete... O R dos sonhos. Então, use com muita sabedoria. Use nos pacotes pra buscar coisas antigas. Então, dá pra buscar ciclone. Dá pra buscar canádia. Dá pra buscar curibu. Dá pra buscar um monte de coisa. Vale muito a pena, viu? Então, jovens, esse foi um vídeo simples mostrando pra vocês usarem com sabedoria os bilhetes, certo? E assim, juntem os bilhetes. Então, o tio vai deixar aqui cinco dicas pra vocês. Junta os bilhetes, certo? Junta bastante os bilhetes, igual o tio fez aí. Abre num dia. Vê o que você tá precisando, entendeu? Vê o que você mais precisa. E vai abrindo sabedoria. Não sai abrindo os bilhetes toda hora. Se não, todo bilhete que você ganha, você sai abrindo... Você não pensa muito. Então, você abre muito aleatório. Isso é o mesmo erro que muita gente que abre os busters faz. Vai abrindo os trens aleatoriamente. Não façam isso, jovens. Não façam isso. Não abram os bilhetes aleatoriamente. Bom, jovens, o vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de participar da promoção. Deixem um comentário aqui o que vocês acharam. E qualquer dúvida, é só perguntar pro tio. Muito obrigado por tudo mesmo. Valeu, jovens!